Bom, estamos fazendo uma visita à loja Castellini. O que é a loja Castellini? Bom, nós vamos mostrar tudo aqui, vamos conversar com o Joe, que é o proprietário, o diretor aqui, né? Mas olha, vocês têm uma ideia do que é a Castellini Joao. Joe, três anos de Castellini em Joao. Primeiro, assim, eu acho que a loja de vocês hoje é a maior loja desse ramo aqui, né? Por que escolheram Joao, Joe? Boa tarde a todos aí, boa tarde a Paris. Três anos, graças a Deus, completamos aí com muita alegria, muito carinho, muito amor por todos os nossos clientes, colaboradores e é a cidade, né? Escolhemos Joao pela ascensão econômica, né? Uma cidade que vem prosperando bastante, tanto no comércio, quanto na lavoura, sempre tem uma pecuária forte. A gente veio analisando isso aí desde 2019. Em 2020, abrimos a loja aqui. Mas um fator que nos chamou muita atenção em Joao na época foi que é um povo muito acolhedor, um povo muito próximo e é bem o perfil da Castellini ter clientes desse formato. Isso nos ajudou muito a tomar a decisão na hora de abrir aqui no município. Compensou? Muito, compensou muito. Está bem bacana, estamos muito contentes, satisfatórios mesmo. Quantos anos, quantos anos não, quantas lojas tem a Castellini fora de Joao? Hoje nós estamos com 24 lojas, né? Contando com Joao, nos estados do Paraná, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Quer dizer, são quatro estados, né? Três estados, uma rede de lojas. Uma rede de lojas. Bom, pra Joao acho que é um privilégio ter a Castellini aqui, né? Porque possivelmente as outras cidades talvez até sejam maiores em termos de população do que Joao, né? Isso, isso mesmo. Quando você tem uma empresa de rede, né? É bem bacana, faz todo esse estudo que a gente falou. Os municípios vizinhos já ganharam Castellini também, né? E tudo isso aí vai se ajudando. Logisticamente sempre vai melhorando. E é isso que eu falo, a Castellini chega na cidade pra somar mesmo. Somar e agregar junto aos nossos clientes e colaboradores. Eu tava aqui agora com o vice-prefeito de Novo Horizonte do Norte, que tá vindo de Novo Horizonte aqui pra comprar na Castellini. Então os municípios daqui da região, né? Também tem a Castellini. Isso, os válidos varinos todos, né, Afarindo? Que bacana isso aí, bacana mesmo. Agora vocês também têm um trabalho social, né? Vocês ajudam muitas instituições, vocês sempre têm uma participação na sociedade, né? Isso, a gente sempre, igual eu falei na fala passada, a gente sempre vem pra contribuir. Agregar com a população, agregar com as pessoas, sejam elas nossos clientes, colaboradores e comunidade. A gente tá sempre presente, né? Porque um dos principais papéis do ser humano é fazer o bem ao próximo. Bom, um triênio que pela frente vem muitas décadas aí com certeza, né? Se Deus abençoar, é isso aí. Obrigado. Obrigado, um abraço a todos. Parabéns, parabéns. Obrigado. Marinilda, você tem mais de 20 anos em Juara, trabalhando no comércio como vendedora. Você está há 3 anos aqui na Castellini. Desde que a loja inaugurou, você está aqui. Como tá sendo trabalhar? Como que é a Castellini pra você? Tenho no ramo de vendas, consultora de vendas, já há 25 anos, né? Tanto na parte de modas, como na parte de lojas de imóveis também. E é uma área que eu gosto muito. Mas trabalhar na Castellini é muito bom. É uma empresa familiar. É uma empresa que o que a gente precisar, a gente recebe de braços abertos. Ajuda muito com o salário. A gente é uma equipe muito unida e uma equipe muito familiar. E com o cliente, como que é o tratamento com o cliente? Aqui, tanta gente se sente bem com o cliente, como o cliente se sente em casa com a gente, né? Porque a gente faz de tudo pra tratar o cliente da melhor forma possível. E a relação funcionário-diretoria, por exemplo, com o Diogo? Aqui é todo mundo igual. Aqui não tem aquele que é mais alto, nem aquele que é mais baixo. É todo mundo igual. Seja patrão ou funcionário, é tudo igual. Bom, 3 anos já se passaram. Que venha quantos mais pela frente? Mais bacana. Ou mais ainda. Tá bom, parabéns então. Obrigada. E parabéns pelos 3 anos da Cacelina em Joara, né? Com certeza, obrigada. E vai ser muito mais anos. Legal. Joe, quantos metros quadrados tem a loja? 860 metros, Paris. 860 metros. Dois terrenos grandes, né? Dois terrenos grandes. Tá. 100% salão de venda, tudo exposto. Uma questão me chamou a atenção aqui. São 28.500 itens aqui dentro. Isso é visível aqui. Mas você tem de consignados, de pessoas que vêm aqui, pedem ou ligam e vocês levam 1140 itens. Dá uma loja, Joe. É, é isso mesmo. Mas tem as duas operações de venda do cliente que vem na loja e está aqui os produtos disponíveis. Tem também o serviço de condicional. A gente está com os nossos entregadores entregando, buscando. E esse estoque fica lá também com os clientes, eles provando na casa dele. É um serviço que funciona muito aqui conosco também. Tá, e você falou antes que por que veio para joar e tal. E uma das questões importantes são essas. Você me disse aqui que um probleminha, parece que teve uma vez, com relação ao condicional. Se não, o pessoal é muito corretíssimo, leva. Isso mesmo. Um só e pequenininho. Resolvemos já rapidinho e tocamos para frente. E três anos aí, sai em média aí mais de 60, 70 condicional por dia. Tudo tranquilo. Uma relação de confiança entre a loja e o cliente. Confiança entre o cliente e a loja. Um só e pequenininho. Um só e pequenininho. Um só e pequenininho. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto